7 dos Mistérios do Oceano Número 7. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. É uma seção em forma de meia lua de 2.480 quilômetros da crosta terrestre. Localize-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. Mas o mais impressionante não é o comprimento, mas a profundidade, embora não tenha sido bem explorado devido aos desafios associados a ir a essa profundidade. O mistério e o encanto da trincheira geraram alguns relatos fictícios do que pode estar acontecendo lá, um dos quais é que se acredita ser o lar de bestas míticas. Número 6. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas já vitimou inúmeras tripulações e alvo de muito misticismo e superstições. É uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. A região é muito conhecida pelos mistérios que envolvem, sobretudo em virtude do comportamento supostamente anomalo de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área. O número exato de navios e aviões que desapareceram lá é desconhecido, mas a estimativa é de cerca de 50 navios e 20 aviões. Essas ocorrências instigaram o imaginário popular, fazendo com que a população como um todo passassem a elaborar teorias mirabolantes. Número 5. Ilha Fantasma de Bermeja. Já ouviram falar sobre o mistério da Ilha Bermeja? A dita Ilha Fantasma, nos séculos XVI e XVII, era uma característica comum em mapas desenhados por exploradores. Supostamente, está localizada a 100 quilômetros a noroeste da península de Yucatán, no Golfo do México. Mas, nesse ponto não há nada. Os marinheiros e os cartógrafos da época dos descobrimentos conheciam a sua localização. O Google Maps chegou a registrar sua existência, mas, atualmente, as expedições têm procurado em vão a Ilha Misteriosa. Sua existência parecia bastante certa, mas atualmente é desconhecida. Número 4. Mar do Diabo. O Mar do Diabo, também conhecido como o Triângulo do Dragão, é uma região do Pacífico ao redor da Ilha Miyake, cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio. Apesar de o nome ser usado pelos pescadores japoneses, não aparece nas cartas náuticas, mas é famoso por razões semelhantes às do Triângulo das Bermudas. Ali já sumiram sem deixar qualquer vestígio uma série de embarcações, mas há outras histórias ainda mais tenebrosas. Lapsos de tempo e mau funcionamento de aparatos eletrônicos também estão na lista de coisas que podem acontecer com quem se arrisca a navegar, ou mesmo voar, por esta região nem tão remota, mas repleta de mistérios. Número 3. Estruturas de Yonaguni. O Monumento Yonaguni, também conhecido como Estruturas de Yonagi, é uma formação rochosa submersa na costa de Yonaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu, no Japão. Os cientistas identificaram 10 estruturas na costa de Yonaguni e 5 outras estruturas relacionadas na ilha principal de Okinawa. No total, as ruínas cobrem uma área de 50 por 25 metros. Acredita-se que tenha mais de 10 mil anos, mas existem diferentes teorias sobre sua origem. É um dos sítios subaquáticos mais inusitados do mundo, que sugere que alguém o construiu há muitos anos e depois foi engolido pelo mar. Número 2. A verdadeira Atlântida. A história deste continente perdido e enterrado no mar pode ser mais do que apenas uma lenda. Nos últimos anos, a megalópole que Platão descreveu com tantos detalhes foi mais uma vez levada a sério por várias instituições científicas. Embora, como sempre é o caso com eventos tão antigos, dados contraditórios e vestimentas fictícias tornem difícil tirar conclusões, para muitos historiadores e geólogos, as narrativas sobre esta cidade-estado podem ter uma base real. Supõe-se que era uma grande ilha localizada perto de Gibraltar, e consistia em um templo de Poseidon, paredes e canais concêntricos. Número 1. O Naufrágio Amaldiçoado. Foi em fevereiro de 2001 que os petroleiros da ExxonMobil fizeram uma descoberta surpreendente a 800 metros de profundidade no fundo do mar no Golfo do México, a 30 milhas da foz do rio Mississippi. Uma equipe foi montada para explorar os restos mortais, mas nada parecia dar certo. O submarino de exploração avariou quando se preparava para ir ver os destroços, desde os monitores de vídeo que desligavam toda vez que os propulsores eram ligados, até a quebra do sonar e o sistema hidráulico enlouquecendo um após o outro. O Naufrágio de Mica, batizado com o nome do campo petrolífero em que foi encontrado, pode ter mais segredos do que mesmo os arqueólogos podem descobrir. Se você gostou do vídeo, dare o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Tchau, tchau.